Vamos salvar, vamos salvar, Ternura, segura e simpula-nos, Pra não engolgar, vamos salvar, Vamos salvar, ternura, segura e simpula-nos, Pra não engolgar, Senhor da força, A gente tá com Deus, O importante é essa, A aliviar disposição, Pra não engolgar, Soltar na manhã, Tem pra vaciar, E namorar também, Fazer exercício que lhe dá, A aliviar o esperto, E namorar também, Espiramos, Tirei, É vital e salva, Mas vamos salvar, Vamos salvar, Ternura, segura e simpula, Ternura, segura e simpula, Ternura, segura e simpula, Ternura, segura e simpula, Mas vamos salvar, Brincar, passear, ouvir na parada velha Fazer exercício, aliviar o esperado Fazer exercício, aliviar o esperado Mas vamos faltar, vamos faltar Perdoa de luz e luz e luz e luz Pra não encontrar Vamos faltar Vamos faltar Perdoa de luz e luz e luz Pra não encontrar E voltar no fruto Tá tudo